Padre Joel, novamente as celebrações da Igreja Católica foram fechadas, paralisadas. Relata um pouquinho como tudo isso aconteceu. Pois então, a Arquidiocese de Londrina, acho interessante um pouco o número que nós somos, né? São 84 paróquias e nós somos 16 municípios, que faz parte de toda a Arquidiocese de Londrina. Então, o município de Rolândia, Bela Vista do Paraíso e 1º de Maio, nós tivemos o mesmo projeto com a Prefeitura, todo aquele processo de reabertura para celebrações presenciais. Então, foram três finais de semana que nós tivemos assim a celebração. Na quinta ou sexta, agora não saberia dizer exatamente, saiu um decreto estadual, onde disse que poderia abrir todas. E então o bispo nos convocou na sexta-feira, né? O meu entender é que o bispo queria que todas as paróquias voltassem à celebração, era um desejo dele. E aí, então, nós fizemos uma reunião online e as discussões que se deram, atingindo nós os três municípios, argumentamos já uma segunda vez sobre a questão da permanecer e assim por diante. Os padres dos outros municípios acharam que nós deveríamos aguardar um tempo mais. Nesta discussão toda, eu não saberia dizer o nome exato dela agora, que foi falado só o cargo, né? A superintendente do HU, ela foi pedida e ela entrou também na conversa e ela pediu-nos que fechasse tudo. Porque, disse ela que quarta-feira houve um processo lá na Santa Casa, acho que um acidente de um rapaz e chegou infectado, infectou enfermeiros, funcionários, acho que foram quase 90, e ela disse assim, de quarta para cá houve um crescimento de 40%. E aí, então, apareceu Rolândia, que nós não tínhamos infectado, Bela Vista também teve o caso. Isso porque essas cidades são muito próximas da Londrina, né? É, ela disse que o HU atende 90, né? Então, quer dizer, uma região toda. Porque o que eu estou compreendendo e a discussão que se deu é o seguinte, o coronavírus, se a gente pode pegar, pode não ter sintoma nenhum, como a gente pode ter e ser internado e salvar como muitos estão sendo salvos? O problema é, se lota o hospital e você precisa de um internamento, e aí você não tem leito e nem respirador. Aí que é a desgraça da coisa, né? Então, ela pediu que nós fizéssemos este sacrifício. Aí nós tivemos uma reunião longa, né? Intensa, porque é um jogo daqui, o discurso e tal, assim por diante. Bom, aí o bispo, ele nos ouviu, né? Ele ouviu a todos, ele não impôs, né? Eu quero que abra, né? Então, ele disse assim, bom, diante de todas as colocações, vamos para a votação. Então, eu acredito que os 95% dos padres votaram para o fechamento, né? E, então, decidiu-se fechar até o dia 15 de junho. As comemorações do dia de Corpus Christi, fora a celebração presencial, vai ser mantida como a procissão, por exemplo? Então, o Corpus Christi, nós conversamos, o bispo diz que vai fazer alguma coisa escrita depois de orientação, mas, de qualquer forma, já está decidido. Nós vamos manter a procissão, mesmo porque nós não vamos fazer procissão a pé, né? A pé, porque, então, não aglomera, em veículos, né? Como a gente fez a Sexta-feira Santa, até na nossa paróquia matriz, a Sexta-feira Santa. Mas a gente já reuniu também para as outras paróquias da cidade. E, no geral, vai ser isso mesmo, né? Sobre o carro, então a gente já está montando tudo certinho. Então, possivelmente, será a celebração eucarística online e a procissão. Então, nós faremos todo aquele trajeto, né? Às vezes aumentando até um pouquinho mais, né? Trinta e trinta. A gente só não vai ter a procissão caso esteja chovendo, né? Mas o frio, a gente se enrola todinho e vamos passar, então, por todos os lugares. A gente vai, inclusive, nos organizarmos. Porque uma das coisas que a gente observou é que a gente falou quatro, cinco horas passam e passam mais nove, né? Então, a gente tem mais ou menos também esse distanciamento do tempo certinho, da previsão de por onde nós vamos passar. Encerra depois aqui na matriz, na torre. Isso. Aí, quando nós chegarmos aqui, nós iremos, então, nós vamos encaixar, né? Porque a gente teve a Sexta-feira Santa, uma procissão. Depois, no Sábado Santo, a gente teve a bênção pascal, né? Então, nós vamos unir as duas. A distribuição da Sagrada Eucaristia também fica suspensa nesse período, né? Isso. É, também ficou, foi feito um pedido que não se distribuísse a questão da Eucaristia, da comunhão. E mesmo porque até do Estado teve um documento também falando um pouco sobre isso, né? Então, a gente tem que seguir, né? Então, fazer o quê, né? De obedecer, né? Não, mas é, para o bem, sabe? Para o bem seu, meu, entendeu? Nós falamos isso, a gente tem que tomar cuidado, é a nossa vida, né? Então, a gente tem que... É uma realidade, não fomos nós que criamos, sem culpar ninguém, mas... E aí E aí